Ó, tô seguindo o Estegão aqui, no meio do mato, camuflado. Ele tá bem ali, ó. Ele tá tentando encontrar, eu acho que a família dele. E aí? Nem me viu. Ah, agora me viu. Salve! Tá procurando alguém, jovem? Tá perdido aqui? O que que houve? Conta aí pra mim. Mandar mais uma amizade. É, eu acho que ele tá meio perdido também. Eu sei, cara. Eu sei como é que é. Eu também sou um Galimimus solitário. Tá, ele tá indo pra lá agora. Não sei se eu sigo ele. Vamos deixar ele aí, né? Vamos seguir viagem pra cá. Galimimus Trolador. Versão Everyma. Vamos ver se a gente consegue trolar todos os dinossauros e répteis que encontrarmos. E eu já estou até pertinho aqui de uma plantinha pra gente se alimentar. Já que eu tô com fome, obviamente é uma boa escolha, né? Até porque eu acredito que faz parte da nossa dieta. Então é muito bom a gente se alimentar. Eu acho que eu já vou aproveitar e dar uma passadinha aqui perto do pântano. Ao qual tem bastante água pra gente. Podemos ficar ali por enquanto. Já que eu tô começando a ficar com sede, né? Claro que ainda não é algo alarmante. Obviamente a gente pode sobreviver com isso. Mas é bom ficar por ali. Porque provavelmente vamos ficar com sede primeiro. E também eu quero um pouco de adrenalina nesse corpo. Acabei de encontrar um objeto voador não identificado. Não, na verdade é identificado. É um peixe. What? É cada coisa, galera. Mas eu vou seguindo aqui agachado. Porque já estamos em um local mais ou menos bastante frequentado. É, mais ou menos bastante frequentado é meio esquisito, né? Mas vocês entenderam. Será uma carcaça ali na beira da água? Parece que é, né? Ou será que é um peixinho? Não, é muito grande. Eu acho que é uma carcaça. Ei, é um deno albino. Olha só. Teve o seu fim bem cedo, aliás. Porque ele é filhotinho. Olha. Caraca, dá mó medo de chegar perto. Será que é uma armadilha? Eu poderia até me alimentar, né? A gente é onívoro. Só que eu não tô com fome, por sorte. Quer dizer, na verdade eu tô com fome, mas não tanta. Não vou me arriscar assim em chegar tão perto. Na real, eu tô olhando aqui e tem bastante coisa que a gente pode se alimentar. O que é bem interessante pra gente, né? Já que, como a gente é onívoro, nós temos diversos tipos de alimentos. Pelo menos falecer de fome a gente não vai. É verdade. Galera, tem um Omni Raptor ali, ó. Só que não é apenas ele que está na redondeza. Eu acho que tem mais Omni Raptores. Eu tô aqui agachado porque eu acabei sendo cercado por eles. Olha lá, ó. Subiram lá. E aqui do lado... Olha ali, ó. Ih, rapaz. Eu acho que tem mais um ali do outro lado. Eu tava vindo de lá e acabei parando aqui no meio. Tá na ordem de utilizar nossas peripécias de habilidade. Ih, olha só. Eu acho que eles derrubaram alguma coisa aqui. Acabei me aproximando já que eles foram embora. É um javali. Nossa, os Omni Raptores atacaram o javali e vazaram. Ok, né? Vamos ficar atentos porque eles podem voltar aqui a qualquer momento. Olha ali do lado tem, eu acho que, três Ceratossauros. E aqui na frente tá tendo batalha de Omni Raptor versus Ceratossauro. Eu não vou me... Opa, peraí. Calma. Ih, tem até... Ih, rapaz. Tem um javali atacando. Ih, pegou. Tinha um javali atacando o Cerato. Eu só não quero chegar muito perto aí porque talvez os Omni Raptores mudem de alvo. Ó, mas eles estão tentando pegar o Cerato. Então talvez eu possa ficar aqui no meio zoando. Não que eu vá atacar, obviamente, né? Não é isso. Ele tá mordendo. Nossa, quase pegou. Quase pegou ali o Omni Raptor. Ó, o Ceratossauro tá sendo bem inteligente. Ele tá ali no meio. Tá usando ali a lama ao seu favor. Ó, deram um gritinho ali. Eu acho que, de repente, um desses Omni Raptores vai tentar saltar ali no Cerato e grudar nele. Ah, não quero chegar tão perto, não. Ó, tem alguma coisa ali em cima, ó. Ih, rapaz. Tem um Omni Raptor aqui, ó. Ih! Olha, só chegou mais um Omni Raptor. Eles querem porque querem aquele Cerato. Vamos ficar... Ó! Mandar amizade. É, mandei amizade. Beleza. Os caras nem me viram, né? Ih, rapaz. Vai cair ali, ó. Ô, louco. Caiu. Já era. Eliminado. E agora tem quatro de fato, porque tinha chegado outro Omni Raptor. Antes tinha cinco. E aquele ali tá brincando na lama enquanto tá no meio da luta. Muito bom, cara. Muito bom. Tá sendo inteligente, né? Tá tentando estancar o sangramento. Acredito eu. Ó, caiu ali, ó. Fingiu de morto. Acho que ninguém vai cair nessa, não. Ó, tem um Strodon aqui, ó. Que isso? Ó! Ô, louco, velho. Na verdade, parece uns Comp. É Comp ou é o Strodon aquilo ali? Ai! Nossa! Caraca, poderia ter sido atacado agora. Os caras me pouparam. Maluco, eu acho que acabei de encontrar aqui uma manada. De Estegossauro. Ó, tem dois aqui. Tem alguma coisa aqui. Ah, um Ceratossauro, velho. Ó o Garibimos ali, ó. Ó! Ó o Garibimos aqui. Ih, rapaz. Estão correndo lá o Ceratossauro. E tem algumas carcaças espalhadas. Ai, que susto, velho. Calma aí, Garibimos. E aí? Beleza. Aí, ó. Pronto. Goiaba? Acho que o nome do cara é Goiaba. Ah, não é. Eu acho que era Goiaba o nome do Garibimos. Olha só. Acabaram de derrotar aqui um Ceratossauro adulto. Aqui do outro lado, é o que isso? Contra o Ceratossauro, fizeram a limpa dos Ceratossauros. Tá bom, né? Será que aquele cara vai comer? Olha, ele tá parejando. E aí? Tem alguma coisa aqui pra nós? Eu vou lá com os Estegossauros, velho. Na moral. O bom é que eu consegui estabilizar aqui a nossa dieta. O que é perfeito. Excelente pra gente conseguir crescer rapidamente. Ó, eu cheguei aqui perto. Ih, rapaz. Nosso amigo, eu acho que vai sofrer aqui uma emboscada. Vamos voltar. Vou ali ajudar. Vou dar um ataque aqui nesse Ceratossauro pra tentar salvar a vida do meu amigo. Se é que ele vai ser atacado, né? Não sei. Tão indo pra cima dele. Mandar ameaça aqui. Chegar no chute. Mandei já um grito. Ah, eles foram pegar a carcaça ali, ó. Ok. Ih, mas é de Ceratossauro. Será que eles vão querer comer? Ô. Sai. Ó o chute. Aí, já mandei ameaça. E tá brabo ali, ó. Ó, o outro tá aqui. Chegar perto dele. Beleza. É, eu acho que eles vão ficar ali, ó. Se alimentando naquelas carcaças mesmo. Tá na hora de vazar. Vambora. Ó, o nosso amigo já tá bem lá longe. Vamos seguir ele aqui. E bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. A gente fez uma épica aventura. Andamos em vários locais. E eu espero que vocês tenham gostado. Então, não se esqueça aí de deixar o seu like, como eu já falei. E também ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Até mais. E tchau. Fui. Valeu. Tchau. 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 Tchau.